Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla está concorrendo ao prêmio IBESTE na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar! O link está na descrição do vídeo e fixado nos comentários. Então vamos lá, abrindo aspas aqui ao treinador do Flamengo. Nós, comissão técnica, estamos nos adaptando aos jogadores do Flamengo. Há uma postura de projeção que são os jogadores que, estando fora da escolha inicial do treinador, tem que haver um processo de comunicação e adaptação. Se você observar, meus times anteriores são totalmente diferentes. Há uma adaptação aos jogadores. Aí ele continua. Não tenho nenhum problema em autocrítica. Sou um técnico que sempre quer que o time jogue como no segundo tempo e tranquilo, mesmo sem o time ganhar. Mas quando o time entra numa passividade ou comodidade, aí sim me sinto incomodado. Minhas equipes têm um grau de intensidade de pressão e ataque muito altos a facetas que ainda não consegui. Ou seja, ele aqui fazendo críticas diretas aos jogadores e também admitindo que ainda não chegou, vamos dizer assim, ao time que ele considera ideal. Há uma outra parte que não está aqui nessa matéria, mas que a Mônica Alves aqui do Coluna destacou, da fala dele também. Ele disse o seguinte ontem também, então abrindo aspas aqui ao Sampaio. Eu digo sempre, o treinador tem a obrigação de projetar uma forma de jogar. O jogador tem que adaptar o que o treinador precisa de sua ideia futebolística. Eu penso o seguinte, tá? O treinador, ele vai lá, ele pega, ele tem os jogadores, ele analisa, observa as características dos jogadores. E aí ele vai falar, porra, eu vou montar o meu esquema aqui dentro das características desses jogadores, né? E aí, se a gente for pegar a fala lá de 2022 do Sampaoli, qual foi a fala dele ali em 2022? Ele disse, isso na época que o Flamengo estava com o Paulo Souza, que o treinador que tentava adaptar o seu estilo, né? Ou seja, que queria, aliás, queria que os jogadores se adaptassem ao seu estilo, já estava derrotado. Basicamente foi isso. E aí, quando ele veio para o Flamengo, ele fez o contrário. Porque, assim, quem é minimamente inteligente viu. Enquanto o Paulo Souza ficou tentando implementar o estilo dele, os jogadores não se encaixavam, né? Não se encaixavam, não se encaixavam. E aí, veio o Dorival e conseguiu, né? Dentro do que ele tinha ali, por exemplo, ele tinha o Bruno Henrique, ele tinha o Pedro. Então ele colocou o Pedro, conseguiu encaixar o Pedro e o Gabigol. O Gabigol jogando, né? Praticamente como um segundo atacante, mas fora da área. Ou seja, conseguiu se adaptar e extrair o melhor dos jogadores dentro das suas características. E aí você pega o Gabigol, que se encaixou, pegando essa fala também do... É que muitas vezes o jogador tem que se adaptar ao estilo que o treinador quer dar. O Gabigol se adaptou a isso para conseguir fazer. E aí entra a questão do coletivo para o time jogar. E aí o Sampaoli vem para o Flamengo e ele tenta implementar o estilo dele de jogo. Que é o quê? Jogar com três zagueiros, jogar com alas. E o Flamengo teve dois treinadores antes dele, que tentaram também implementar esse estilo e não conseguiu. Ah, os jogadores são ruins, são uma merda. Não, é o elenco que foi montado e não tem essas características. O problema não é ter o jogo posicional, jogar com três, com quatro, cinco zagueiros. O problema é que você tem um elenco que não foi formado para jogar dessa forma. Ponto. Ah, eu quero jogar com três zagueiros, quero jogar com alas. Então você vai no mercado e você vai contratar jogadores que atuem dessa forma. Ponto. Esse elenco atual do Flamengo não tem isso. Ele atua melhor de outra forma. Então o Sampaoli é o tempo inteiro contraditório. Ele é o tempo inteiro contraditório na fala dele. E aí a questão da comunicação, que ele fala também, que tem um comentário aqui da Laura Pâmela, que eu também vou comentar. Ele tem sérios problemas de gestão de grupo, de comunicação direta com os jogadores. Ontem estava o Marcos Graff falando, não, não tem problema nenhum. Eu não acredito nessas notícias que saem. E aí é um problema, porque ele não tem que acreditar ou não nas notícias que saem. Ele tem que saber. Porque ele tem como saber. Ele tem como chegar lá. Ele não precisa estar participando diretamente do dia a dia. Mas ele pode chegar para quem participa do dia a dia e perguntar, e aí, cara? Como é que está essa comunicação? Pode conversar diretamente com o Sampaoli. Pode conversar diretamente com os jogadores. Então, cara, ele tem que ter ciência disso. Agora, o Sampaoli tem todo um histórico, em outros clubes, de gestão de elenco, de problemas internos. Mas o Landin, que tinha um sonho de contar com o Sampaoli, não levou isso em consideração na hora de contratar. E aí, o erro é de quem? O erro é de quem? Nesse sentido. Ah, da direção, pô. Da direção. Entendeu? Eu de Lima. Sampaoli, gestão 0, terraplanista. Laura Pamela. Que eu saiba, o Paulo Souza insistia muito no esquema de três zagueiros em todo jogo. Isso funcionava na Europa, mas não funcionou com o Flamengo, porque não é um time defensivo e sem ofensivo. Tem isso também. Tem isso também da postura da equipe. O Flamengo tem no seu DNA. Isso. Pode pegar os times vencedores do Flamengo, você precisa jogar pra frente. André Bezerra. Tem que te manchar a panela que existe. Qual a panela? Ano passado falava a mesma coisa. Antônio Marcos Pereira. Boa noite, Túlio. O Gabriel Barbosa não está jogando nada. Tem que vender. Eu concordo que ele não está jogando nada, mas que não tem que vender. O Gabigol é importantíssimo pro Flamengo. E assim como o Pedro também. E está vivendo o mau momento, assim como todos os outros jogadores. Laura Pamela. Como há processo de comunicação e adaptação, sendo que ele muda, nem que seja uma peça a cada escalação de um jogo para o outro? Não tem como haver uma escalação fixa com os melhores de cada posição. Seria o ideal, né? É você contar sempre... É ele escalar sempre o melhor em cada posição. Por exemplo, o time que jogou contra o Grêmio. Que jogou, inclusive sem o Gerson, que estava suspenso. E a gente vem falando, eu falo a gente porque isso muitas vezes foi pauta aqui. E há uma concordância com relação a isso. Da não titularidade do Gerson. Como volante. E... Não só por causa daquela partida. Mas aquela partida, isso ficou muito claro. E até na participação da Dani Boaventura aqui no pré-jogo contra o Olímpia. Foi na quarta-feira passada. Ela fala sobre isso. Mesmo quando ele pega, ele tira o Gerson e coloca o Gerson para jogar mais avançado pela esquerda. Quando ele tem o Bruno Henrique. Quando ele tem a rascaeta no time titular. E quando ele tem o Ayrton Lucas. Ele congestiona o lado esquerdo. Prejudica até o Ayrton Lucas de subir. Gente, vamos combinar? A melhor característica do Ayrton Lucas não é defendendo, é atacando. E aí o treinador que vai chegar e fala. Porra! Como é que eu vou fazer para explorar as melhores características, as melhores virtudes do Ayrton Lucas? É tentar aproveitá-lo lá na frente. Para ele ir na linha de fundo. Como é que eu faço isso? Pô, ele vai avançar, ele vai subir. Eu preciso ter uma cobertura no meu lateral. O Flamengo não tem. O Flamengo não tem. O Ayrton Lucas sobe. Você pega assim, natural. Vamos botar aqui. Você pega. Você tem lá no ataque. Gabigol. Gabigol. Bruno Henrique. Arrascaeta. Se estiver jogando pela direita. Everton Ribeiro. Qualquer outro que estiver jogando pela direita. Wesley. Que já naturalmente sobe. Aí você tem. Quem estiver ali. Se tiver, sei lá. Vamos botar aqui. Thiago Maia e Gerson. Você tem Gerson subindo. Só que são seis. Aí se tiver o Ayrton Lucas. Sete jogadores. Quando vem um contra-ataque. Não tendo uma cobertura. E a tendência é as linhas irem subindo. Meu amigo. Acontece o que aconteceu contra o Olimpia. Acontece o que aconteceu ontem. Em vários momentos do jogo. E aí, cara. O que ele faz? Ele busca extrair o melhor do Gerson, por exemplo. O melhor do Bruno Henrique. Mas não tira o melhor do Ayrton Lucas. E aí, quando o Ayrton Lucas avança. Né? Muitas. Em determinadas situações eventuais do jogo. Em que ele está tendo espaço naquele corredor. O Flamengo não tem uma cobertura defensiva. Para o lateral que está subindo. E aí, o que a equipe adversária faz? Pum. Bola nas costas dos laterais. E aí, os caras têm que vir correndo. E está errado. Ano passado, tinha um multi-corte, né? João Gomes voltando, voando. Cara, quando o jogador tem que voltar correndo. Em que o adversário está na frente dele. A bola está lá na frente. Está errado. Tem alguma coisa errada na marcação. E isso é só para exemplificar. Está ilustrando um dos problemas do Sampaoli. Entendeu? Agora. O maior responsável disso tudo. Além do Sampaoli. Do jogador. Postura ontem. E aí, tem uma coisa. Que assim. O time não tem organização tática. Não tem padrão tático. Formação fixa. Jogadores fixa. Mas, meu irmão. A apatia com que os caras jogam. Eu já vi. Quem tem aí a faixa dos 30, 40 anos. Como eu tenho. Viu o Flamengo. Assim. Elencos hiper inferiores a esse. Mas, meu irmão. Não tinha tática. Muitas vezes não tinha qualidade técnica. Cara. Mas sobrava luta. Sobrava raça. Sobrava fome. Sabe? E muitas vezes parece que esse elenco não tem fome. Pô. Ah, está ruim. É. Pô. O time está tudo espaçado aqui. As linhas. Não estão compactadas e tal. O jogo está ruim. É. Mas, sabe? Indo como se fosse no automático. Então. Jogadores tem parte. Técnico tem parte. E a maior de todas. Tem que mais ser cobrado sempre. A direção. Passando pelo departamento de futebol. Marcos Braz. Bruno Spindel. Fabinho. Quem vocês queiram. Comissão técnica. Quem vocês queiram colocar. Né? E, lógico. O maior dele de todos. Isso também. Considerando suas palavras. O Landim, pô. Alô, nação do Mengão. Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo. Se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o seu like. Pega o link. Compartilha para geral. Comente. Comente bastante. Queremos te ouvir. Aqui, você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo. E tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha. E um show de cobertura do maior do mundo. Do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras.